Eu derrubei um, derrubei dois, analisei um, analisei dois, já era, já era, já era, eu fiz um vídeo assim, velho, vou postar ele hoje. Vixe, é doido, derrubei um, derrubei dois, derrubado, derrubado. Seu aqui era o outside, vem nele. Vida, o Corvão. Vou pro Fredão, não dá não? Vai, 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 vai vir daqui primeiro. Tem muito cara aqui. Tá lá na ponte lá ainda, já era, já era. Boa. Cegulete. e roubado e roubado e roubado mais um e não tinha o terceiro eu roubei dois ou foi um subindo subindo avançando e aí você quer ter mais vantagens em jogos online visual controles controles adaptados para melhorar a sua habilidade acesse visual controles ponto com ponto br saiba mais gente é o seguinte como vocês sabem eles nem faram bastante a sniper nova né mas ela não tá ruim certo ela não tá ruim ela não é mais muito superior às outras snipers mas ainda dá para brincar um pouco com ela eu tenho duas classes para ela uma eu vou passar nesse vídeo aqui e a outra eu vou fazer um outro vídeo beleza mas essa classe desse vídeo aqui ela é só para ruxar é para ruxar é para correr ela não é boa para longe entendeu ela não funciona para longe é só para você correr matar os cara de perto a minha intenção com essa classe era fazer uma sniper rápida e silenciada porque quando você tá pertinho dos caras é melhor você ter um silenciador que eles não conseguem ver de onde que tá vindo o tiro então eu quis fazer uma classe que seria mais rápida do que a cara silenciada porque no geral a cara continua sendo melhor que essa sniper mas dependendo da build que você faz essa aqui fica melhor em algumas situações então coloquei o cano silenciado justamente por causa disso ele aumenta a velocidade dos projéteis e dá a supressão de som certo laser tem que ter para aumentar o ads a mira você escolhe o que você quiser coronha terceira coronha para aumentar a mobilidade dela tá vendo mobilidade lá e por último resolvi colocar um attachment aqui que não vai interferir no ads da sniper se você for por a munição que é uma boa opção ela vai acabar puxando mais lerda a mira ea munição é para você atirar mais longe então se você vai matar os cara de perto não vale tanto a pena assim o attachment que eu achei melhor que no caso foi o ferrolho acredite se quiser o último ferrolho porque você vai conseguir atirar muito mais rápido então para ruxar de sniper vai ser muito melhor isso aqui beleza então testem essa classe e me fala aqui que vocês acharam e é nós estamos juntos valeu falou e fui a nossa até agora se encaçada velho não é possível é até agora acho que a normal mag 300 vale a pena a 300 vale só que é que nem eu falei ela fica alerta saco e ela ela puxa a mira meio lerdo então eu fiz uma casa para puxar a mira rápido e eu não mato tanto assim de longe entendeu meu negócio é mais de perto curta e média é curta média distância uns 200 metros no máximo é demais a distância a nossa nossa a galera a galera ai 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 caralho então seu bichão e aí e aí porra tô chegando aí contigo para dar dois de base aqui tem mais um aqui ó que é isso que tô aqui tá na frente foi também caraca mano que que tá acontecendo é aqui na frente vai ter uma galera já e todas as lutas aqui eu comprei carregar esse lmg não ó e gerão em dá para comprar um vante são também caralho fredon tá longe de pagar aí eu peo vante aqui eu comprei soltei eu dropei o dinheiro quer dizer então vale rio o bora e os dois está ali dentro do galo pênis ali ó eu roubei um boa eu roubei o outro aqui ó na frente na frente tão vindo tão vindo tão vindo aqui ó no azul no azul nossa o time inteiro sem azul um derrubado derrubado foi geral foi geral foi geral cara essa classe tá boa mano porra essa classe tá uma delícia velho já foi sete de base tomei nas costas tomei nas costas não tô enxergando velho não tô enxergando velho caraca lá 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 na loja ó tem azul derrubou um lá cor tô avançando lá lá no geral aqui pode avançar pode avançar tem mais um em cima tá aqui ó um avião dei branco nele nossa tomei pra caralho derrubei um derrubei dois derrubei um aqui tá avançando os aviões tem alguém de self? tinha alguém de self lá eu revivo o outro saio eu tô safe aqui mano acho que reviveram aqui eles devem ter revivido eu tô vindo lá da reta da casa do que você tá matei valeu matou geral aí não vai impor não meu time em moda chegas não manda um ai gente eu amado tá tudo bem vou caralho que suja ô tem um bocetão aqui ó é que moj opa opa olha lá o doidão ó tem dinheiro aqui certeza que é o que tava aqui tá fugindo pegar o carro tem mais que tem aqui tem mais que tem aqui tem uma bocetona aqui mano tem um bocetão aqui mano vem brindando hummm que moça tem um bocetão tem um bocetão tem um bocetão tem um bocetão é não vai dar pra pegar esse cara não velho vai dar não o cara foi lá na loja comprar os outros ó é ó vou lá cobrar mano se tivesse um carrinho hein esse cara ia passar mal o cara pode voltar ai né mano e ae gul o cara do culo voltou geral ó voltou geral o cara tinha dinheiro pra caralho tô com mais um vant não vai aproximar lá eu solto um vant ó foi beleza 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 olha os pq dele ó caiu todo mundo se quiser que eu solto você avisa querido calma aí solta ainda não ai ai você falou solta ainda não entendi nada não de boa de boa de boa tem mais um aqui dentro ó tem ele ta embaixo da escada aqui exótico esse cara hein deitadinho só abrindo aí abrindo pra você ó foi foi derrubado aqui na frente ó é pra lá que eu vou então vamos quer pegar o carro? foda que ta sem trofe mano não to batendo ninguém ta gera cheio de kill eu to nem gerando o cara acelera ae nossa o drop dessa sniper ficou meio bosta véi foi mesmo mas pelo menos ela ta rápida pra curta distancia ela ficou god é só acostumar né mano é tá com drop já era tem um cara aqui mesmo tem um cara aqui em cima ó tem dois em cima tem dois aí e tinha um embaixo boa frete boa frete caralho não morre não que merda ta lagadaço né véi agora que eu fui ver é olha só tá ruim pra caralho tem uma acertetinha também storage hein storage to metendo squeak nos cara véi pô tá muito gostosinho man Ele matou o cara na escada ali, velho. O cara não entendeu nada, meu irmão. O cara deve estar assim, pô, o que esse moleque fez, mano? Tem os caras que estão aqui. Cuidado com a piscina. Vou voltar no meu loot ali, mano. Cuidado com o piscino de Ramos. O cara tava na frente aqui, ó. 49 metros na minha frente. Um foi de base. Olha, já tem um deitado ali. Foi? Boa. Acho que restaram ele, viu? Aqui na frente, ó. Não, ele tá rastejando ainda. Vou sentar na cara dele, peraí. Mentira! Eu matei um cara aqui, mas eu não sei se tem mais. Matei um também. Vou usar um pantolo aqui. E passou na minha frente, ó. A tragédia que eu disse. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Ó, casinha ali, ó. É, aqui tá lagadaço também. Não sei nem como é que eu tô secando. A minha volta tá... Todo dia tá... E aí, tá ranteio. Mãe quase sem combustível. Retornando pra reabastecimento. Pessoa de merda. Calma aí, deixa eu ver onde que tem mais gente aqui. É, ó. O cara tá indo pra lá, ó. Que velho atrasado. Se morrer... Peraí. E aí o 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